Ao som de muito samba, os convidados do evento organizado pelos representantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, foram recebidos. Cerca de mil pessoas participaram da festa onde foi anunciada a pré-candidatura do deputado federal José Priante a prefeito de Belém. Acompanhado do senador Jader Barbalho e do presidente do PMDB Nacional, Valdir Raup, ele falou sobre as expectativas para as eleições de outubro deste ano. Acho que as condições são extremamente favoráveis, nos remete a uma situação de inteira competitividade e temos certeza que iremos ao segundo turno e iremos ganhar a eleição com a força da unidade do nosso partido. Para o senador Jader Barbalho, o evento mostra que o partido está estruturado. Nas eleições passadas, o PMDB elegeu mais de 40 prefeitos em todo o estado. A meta é ampliar a legenda em todas as regiões do Pará. Nós estamos aqui com cerca de 115 candidatos, certo, de municípios espalhados em todo o estado do Pará. Então o partido está organizado, pronto para a eleição municipal e pronto para vencer. A meta do PMDB é eleger mais de 1.300 prefeitos no Brasil e de 8 a 10 prefeituras de capitais, batendo um recorde, inclusive, das eleições passadas. Mesmo como pré-candidato, o Prianti já pensa em como resolver os problemas da capital. Acho que a união de forças nessa hora é a melhor alternativa para Belém. E o PMDB tem esse condão de ter a parceria com o governo federal e o bom diálogo com o governo estadual. E o PMDB tem esse condão de ter a parceria com o governo federal e o bom diálogo com o governo federal e o bom diálogo com o governo federal.